Vinícius, a Samanta, sua mãe, falou que você adora o Chilip e o casal. E a gente tá aqui pra mandar um beijo, ó. Um beijo da Chilê e da Sabrina também. É, e um beijo do Marcos e do Felipe pra você. Beijo, Vini. Beijo. Sua mãe é 10. Tchau, tchau.